A professora Jô falou sobre o curso de agronomia, uma conquista recente aqui para o campus de Pontes e Lacerda. As informações referentes a este curso não saíram agora neste edital geral, mas nos próximos dias a expectativa é que tenham novidades e que as aulas também possam acontecer ainda este ano. O curso de agronomia, já explicando para a população, é uma turma que a gente chama de turma única ou turma especial, uma modalidade diferenciada na Unemate, então é uma parceria que nós fizemos, a prefeitura, por parte do prefeito Alcino Barcelos, juntamente com o deputado Moreto, e nessa parceria eles nos auxiliaram na oferta desse curso, o auxílio, o que a gente fala é o auxílio financeiro para o curso. O curso, o projeto pedagógico foi montado, ele está nas instâncias superiores para aprovação, e por que ele não foi ofertado agora nesse edital? Porque essa turma, como é uma turma especial, turma única, a Unemate como um todo, ela vai fazer a oferta dessas turmas únicas em outro edital. Então vai sair um outro edital paralelo, somente com as ofertas dessas turmas especiais da Unemate. E a previsão também é de entrada no meio do ano, então para 2022 barra 2 também. Só que vai ser paralelo. E um detalhe que a oferta é de 50 vagas. Só detalhando que é uma turma única, ou seja, é uma oferta única, ou seja, nós vamos ofertar somente em agosto agora de 2022. Então vai entrar 50 candidatos.